Bom, vamos apresentar nosso projeto de eletrônica 2 Eu sou o Rodrigo Esperotto Juntamente com o Lucas Rosa Nós fizemos essa fonte O Lucas vai explicar um pouco como é que ela funciona Vamos tirar a nossa fonte aqui Ela vem com um carro de força tripolar O conteúdo datasheet E aqui a gente tem manual de operação Manual técnico e manual de instrução Aqui a gente tem a alimentação Depois passa pelo fusível Aí passa pela chave que ele desliga E passando pelo filtro de linha O filtro de linha daqui é alimentado a esses dois transformadores Que vai vir para a parte simétrica E para a parte ajustada O filtro de linha também vai para as saídas auxiliares Tem uma saída para ligar a fonte ou o siloscópio já com o filtro de linha Aqui temos o circuito do medidor do voltímetro Que mede a tensão da fonte simétrica 15 menos 15 Da fonte ajustada de 0 a 30 volts E também pega o sinal da corrente Que é através da queda de tensão Em cima de um resistor de 0,8 ohm Aqui na frente temos o display Que vai mostrar aí as grandezas Os dois bornes de comum De terra O menos 15 Mais 15 E aqui até 30 volts E o potenciômetro para ajustar a tensão Testando agora o display Então a saída A corresponde Ao positivo da fonte simétrica O B ao negativo O C a saída ajustada Que vai de 1,27 a 30 E a saída de corrente Que está em miliampere Só que não tem nenhuma carga Ele está dando uma flutuação na medida E a saída de corrente E a saída de corrente Obrigado.